Afinal, o que é funil de conteúdo? Se você não sabe, fica nesse vídeo que hoje você vai aprender. Oi, eu me chamo Beatriz Vasconcelos e ensino sobre marketing digital e como ele pode te ajudar nos seus negócios. Hoje vamos aprender o que é funil de conteúdo e para que ele serve. Funil de conteúdo são estratégias que usamos para transformar o nosso seguidor em cliente através do tipo de conteúdo que fazemos. Dá para você notar aqui que existe um funil, topo, meio e fim. Você vai aprender exatamente o que fazer nessas três etapas de como produzir conteúdo, para que serve, como fazer, o que são. O conteúdo, em geral, do topo de funil tem um propósito de, por exemplo, Maria chegou no meu Instagram. Ela não entende muito bem sobre marketing. O topo, eu tenho como função ensinar a ela e mostrar a ela por que ela precisa do marketing. No seu caso, pode ser o seu produto, por que a pessoa precisa do seu produto. O topo de funil, trabalhamos esse tipo de conteúdo, como se fosse você tirar a venda dos olhos do seu cliente, mostrando que você tem a solução e que ele tem um problema e só você pode ajudá-lo. O topo do funil é onde eu atraio os clientes, certo? É aquele conteúdo mais raso, tipo diquinha rápida, ou mostrando como o seu produto funciona, como o seu serviço agrega na vida da pessoa. Exemplo, eu faço artes digitais, que está super na moda aí, não sei se vocês viram no TikTok, está super na moda. Arte digital, né? Eu faço arte digital e quero fazer a propaganda, quero atrair clientes no meu Instagram. O que eu poderia fazer? Posso postar um vídeo de apoio, posso mostrar como aquela minha arte digital vai afetar na vida do cliente e que ele precisa também adquirir a minha arte digital. Então o topo é onde você atrai aquele conteúdo que chama a atenção do seu cliente. Você pode fazer isso através de lives colaborativas, posts em parceria, né? Collab com outro profissional da área. Pode fazer posts que são compartilháveis e nesse quesito se encaixa muito bem aqueles posts que são inspiracionais. E até vou deixar aqui um link aqui que tem um vídeo eu ensinando mais ou menos como você pode começar a fazer esse tipo de conteúdo que inspira. Além de outros dois que eu falo lá, que são muito importantes para o Instagram de sucesso. Um outro exemplo de topo definido de conteúdo é, no caso, eu sou uma maquiadora e ensino sobre auto maquiagem. Ajuda o curso de como uma pessoa simples, normal, pode conseguir se maquiar e elevar a sua autoestima. Eu posso fazer um Reels dando dicas de como ela consegue colar o cílios postiço super rápido. Isso é um conteúdo de topo de funil, são dicas. Então explore bastante o Reels. Aqui a gente tem que dar atenção a esses tipos de conteúdo. Porque é o conteúdo que vai fazer com que aquele seguidor escolha ficar ou não. Então você tem que ser muito cuidadoso e cirúrgico na hora de fazer esse tipo de conteúdo. Reels, post compartilháveis, lives em colaborações. Então seja muito atento a esse tipo de conteúdo. Porque ele é basicamente a base, né? Vai receber as pessoas e ali em diante. No resto a gente vai filtrando. Vamos para o meio do funil. Meio do funil. Aqui a gente já sabe que quem ficou, quem está te seguindo, está gostando do seu conteúdo. E aqui a gente vai aprofundar mais um pouco aquele conteúdo, certo? Um conteúdo mais denso, mais didático. Por exemplo, você pode fazer aulas, aulões. Toda terça-feira a maquiadora, por exemplo, ensina alguma coisa dentro da maquiagem do ramo dela, ok? Por exemplo, uma maquiadora que ensina outras maquiadoras. Toda terça-feira ela pode fazer uma live ensinando a fazer um tipo de maquiagem diferente, certo? Um exemplo de noiva na terça. Na outra terça, como blindar a maquiagem. Aqui a gente trabalha os assuntos mais densos. Que são realmente para captar aqueles seguidores que querem aprender ou que querem consumir o nosso produto. No meio do funil você pode contar a sua história. É interessante você contar a história da sua empresa. Qual a ligação que ela tem com a sua vida. Qual foi a mudança que ela gerou em você. Aqui no meio do funil a gente trabalha muito mais a conexão entre o seguidor, você ou o seu produto, a sua marca, a sua prestação de serviço. Aqui você tem que criar uma relação com ele. Aqui vamos trabalhar com lives, IGTVs, posts, carrosséis com o conteúdo mais denso. É um conteúdo que vai gerar uma identificação. Que você vai mostrar para o cliente que ele tem um problema, certo? Da sua marca, produto ou serviço que você presta. Ele tem aquele tipo de problema. Exemplo, a maquiadora que faz curso de automaquiagem. Ela vai mostrar para o cliente que ela tem um problema. Que ela não sabe se maquiar. Ela não sabe se maquiar, por exemplo, com entrevista de trabalho. Vai para uma festa. Ela sabe que ela tem aquele problema agora. E ela sabe que a solução é você. Então você tem que fazer conteúdo de identificação. Que a pessoa tenha consciência que ela tem um problema. E que só você pode solucionar. Aqui o cliente tem que te enxergar como autoridade. Então ensine bastante. Não tenha medo de ensinar. Ensine bastante. Ele tem que te enxergar como autoridade. E que você é a única pessoa que pode ajudá-lo. E antes da gente ir para o último tópico. Que eu tenho certeza que é o que você mais espera. Já deixa o seu like. Se inscreve no canal. Comenta aqui se você está gostando. E ativa o sininho para receber todos os vídeos em seguida. Também vou deixar o meu Instagram aqui embaixo. Que você pode ter um contato mais direto comigo. Se você tiver qualquer dúvida. Pode falar comigo que eu vou te responder. Também vou deixar nos cards alguns vídeos. Que podem te ajudar nessa jornada do empreendedorismo. E o último, mas não menos importante. É o fundo do funil. Que aqui é a conversão. O cliente já sabe que você soluciona um problema dele. Que só você sabe daquilo. Só você tem autoridade. Ele já está com o cartão na mão para passar. Então aqui a gente foca bastante no conteúdo. Que mostre muito o seu produto. Tem um foco total no seu produto. Que você vende. Ou no serviço que você presta. Então faça lives mostrando o seu produto. Ou vídeos mostrando o seu serviço. Se você é designer. Mostre como você pode ajudar o design. E aqui a gente foca bastante na abertura de carrinho. Fazer um lançamento de coleção nova. Abrir o carrinho. Arrasta para cima. Que agora é um link, né? Clique no link. Enfim. Aqui é para onde você vai direcioná-lo para a venda. Onde ele vai realmente comprar de você. Seja pelo link do WhatsApp ou do link do seu site. Então o fundo do funil é a conversão. É o ponto final do seu cliente. Que é a compra. Que ele faz contigo. Ou o contrato que ele assina com você. Se você prestar algum tipo de serviço. Eu espero que você tenha entendido. O que é fundo de funil. E que consiga produzir esses conteúdos. Para chamar os seguidores. E convertê-lo em cliente. Se você gostou desse vídeo. Comenta aqui embaixo. Se eu te ajudei. Deixa o like. Não esqueça de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.